Quer comprar ou vender Bitcoin, Ethereum e Tether pelo melhor preço? Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar. Bitpreço.com Fala galera, beleza? Bora começar a semana aqui ganhando 21 dólares e 71 centavos que vai dar um total aqui de, deixa eu mostrar pra vocês, 120 reais. Com os airdrops que eu postei pra vocês aqui, somando tudo, vai dar 120 reais em menos de 4 minutos. 4 minutos eu ajudei vocês a ganharem 120 reais. Mas como assim Marcel, como assim? 2 airdrops, 120 reais. Pessoal, é o seguinte, tô feliz aqui por trazer mais e mais conteúdos pra vocês que tá pagando, beleza? O importante é trazer conteúdos que paguem e que vocês consigam ganhar dinheiro, beleza? Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez no canal, Meu nome é Marcel, sou aqui do canal CryptoBR e trago dicas de rendas extra, airdrops, criptomoedas, etc e tal. Qualquer meio pra gente ganhar dinheiro na internet, que seja lícito, ok? Pessoal, é o seguinte, tô falando pra vocês desses dois airdrops que eu gravei pra vocês do airdrop da Unish, parceria CoinMarketCap com a Binance e esse outro airdrop que também, o airdrop da D-Grafi, é assim que fala? Também parceria da CoinMarketCap barra Binance. Os airdrops dessas duas empresas em parceria são muito top. Sempre paga. Mas o importante, o que que é? Postou, assim que lançar, faz, galera. Presta bem atenção no vídeo do começo ao final e faz logo, porque as vagas são limitadas. Ou seja, quem chegar primeiro e fizer, ganha. Se demorar um pouco pra fazer, demorar um pouco pra mandar pra eles as respostas, vai ficar no último, vamos supor que é uma fila. Você vai ficar lá no final da fila e acaba não recebendo. Então, sempre que postar airdrop, faça logo, beleza? Ó, pessoal, então aqui ó, o primeiro token que pagou foi esse aqui ó. Primeiro não, esse aqui é o de ontem. Vamos mostrar o primeiro aqui ó. Foi esse 1 Inche, beleza? Pagou um token deles, vou mostrar pra vocês de novo depois. E também pagou aqui ó, esse GRT, que é o D-Grafi, ok? Pagou 10 tokens. Esse aqui foi muito top, beleza? Então, 1 Inche, 1 token e D-Grafi, 10 tokens. O token 1 Inche, ele deu uma valorização de 11% hoje, está valendo 4 dólares e 10. E o token D-Grafi, tem uma valorização de 18% hoje, 10 tokens, dá 17 dólares e 50 centavos. Somando tudo, vai dar esses 21 dólares e 71 centavos, 120 reais em 4 minutos. Muito, muito top. Pessoal, então aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é mais a prova de pagamento, mostrando pra vocês. Ah, como que eu acho, como que eu vou saber se pagou? Pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar na Binance, beleza? Na wallet de vocês, na carteira de vocês. E vão clicar aqui ó, vocês vão clicar em wallet e Fiat & Spot. Clica aqui e vai chegar nessa aba aqui ó. Chegou nessa aba, pessoal, vocês vão clicar no cantinho direito escrito Transations Histórico, ou seja, Histórico de Transações. Clica aqui, depois pessoal, vocês vão clicar aqui ó, em Distribuição, beleza? Clica em Distribuição e vai tá aqui os tokens que vocês receberam. Ó, o token aqui ó, 1 inch, beleza? Que ganharam aqui. E mais 10 tokens do D-Grafi, ok? Traz o português aqui. E tá aqui ó, dividendo, dividendo, distribuição, distribuição. Beleza? Ganhamos esse aqui no airdrop desse mês aqui. Desse menos de 2 meses ganhamos esses 3 airdrops aqui. Ah, Marcel, como que eu faço pra vender? O token dá 1 inch pelo valor de ser 4 e 10, vocês não vão conseguir vender ainda, beleza? Ou nem sacar, por causa que eles, a Binance tem um limite mínimo de venda, essas coisas, de 10 dólares. Já o D-Grafi, vocês conseguem fazer trade sim, beleza? É, vamos supor, é só clicar aqui ó, cadê, cadê? D-Grafi, esse aqui né? Aí vocês vão clicar aqui em Trade, pessoal. Clicando em Trade ele vai ser direcionado lá pra o mercado. Aí vocês selecionam o par de moeda que vocês querem. É só clicar, seleciona vender, seleciona a quantidade e vende. Aí fica a critério de cada um. Se vai vender, se vai fazer hold, vai e fica a critério de vocês, beleza? O que importa é que esse airdrop que eu postei pra vocês dia 20 de janeiro pagou. E o airdrop que eu postei pra vocês dia 29 de dezembro pagou. Ou seja, quase 3 meses aqui. Quase não, 2 meses. Ou seja, airdrop, alguns demoram e pagam, outros demoram e não pagam. Infelizmente, airdrop é uma expectativa de distribuição e uma expectativa de um valor X quando lança no mercado, beleza? O importante é que pagou. O importante é que eu consegui ajudar vocês a ganhar 120 reais em 4 minutos, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, quem ganhou, deixa nos comentários aí. Quem tá curtindo o canal, ajuda o canal, dá uma força. Pega esses vídeos que vocês estão ganhando, criptomoeda. Indica o canal pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer mais e mais. Fechou? Então, pessoal, quem curtiu, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal e uma ótima semana pra todo mundo. É nóis, um abraço, é nóis e fui!